Alô população de todo o meu Brasil, de São João do Soter, eu Maranhão, ator humorista do filme Agora Vem a Minha Carracha e estou aqui agora nesse momento em São João do Soter, na casa da minha cunhada Greilha, que é irmã da minha esposa atriz Denise Duarte. Olha aí, eu estou preparando para vocês que agora nesse momento eu vou realizar o sonho de um fã. Esse fã ele está de cadeira de roda, ele teve um AVC, está usando marca passo, mas mesmo assim foi o nosso trabalho e o sonho dele é de conhecer o Maranhão pessoalmente, juntamente a atriz Denise Duarte, a Greilha, que já mora aqui. Mas só que sim, eu vou fazer esse vídeo agora, não é para ganhar inscrito e nem para mostrar que eu sou melhor do que ninguém. Eu vou gravar esse vídeo e vou postar nas redes sociais para falar para muitos famosos que lembre-se, quando você está na fama, todo canal de televisão te convida para ir lá para dar audiência para ela, ela paga até tudo. Mas quando você é um rodado sem fama, se você não pagar, você não vai no canal de televisão mostrar seu trabalho se você não tiver cacau. Então é o seguinte, muitos famosos aí, quando está já na fama estourada, só pensa no jatinho, na fazenda, no rai no que se esquece até que tem Deus. Só bota fé no dinheiro. Olha, Deus é Deus em nós, nós sem Deus não somos ninguém. Não devemos esquecer que Deus dá oportunidade para a gente ter a fama, mas abaixo de Deus aqui na terra, são os fãs, seja ele que esteja impossibilitado em uma cadeira de roda, em uma cama, seja de que maneira for. Mas é eles que compram o trabalho da gente, que divulgam e compartilham com os amigos. Então não custa nada fazer o bem sem olhar a quem. Lembre-se que quando a gente morre, em cima da sepultura de um famoso e de um milionário, não vai a fama, não vai o arraio luxo, nem vai o jatinho, não vai nada. Só vai terra na cara. Acaba mesmo na terra. Tá certo? Isso aí, garoto. Tamo junto. E vamos lá visitar agora o seu João Podarco aqui, seu João Podarco. Vamos com nós. E aí, vamos lá, é o Ricardo para dar para nós? É. Então vamos se prevenir logo, né? E vamos para o Deus do comando, né? Isso aqui é a prevenção. E aí, estamos chegando aqui na casa dele, ó. Estamos chegando. Chegando na casa aqui do seu João Podarco, já viemos, né, prevenido com essa pandemia aí, para nós todos estamos sadias, eu sei que as pessoas aqui também todas estão sadias, mas, né, é rico de já ter uns 51 anos, né? Boa tarde, boa tarde. Olha ele. Olha a emoção dele. Olha a emoção. Vamos gravar ele lá. Ele é o João Podarco. Alô, rapaz, não chore não, meu amigo. Eu estou aqui, rapaz, com isso. Pronto. Conta logo cadê? Passa o filme lá que eu trouxe para ele. Eu trouxe um filme novo. Garipeira Aventureira, para você ver, viu? Viemos realizar o sonho de você conhecer a gente aqui, porque, é, seu neve, filho, né? Já assistiu muito o nosso filme. E aí, olhando aqui para a cara do Maranhão, tem a cara de cagão, igual o filme. Peraí, então olhadinha assim, olha para mim. Tem? Tem, não. Olha aí o filme novo que eu vou deixar para você assistir aqui, senhor João. Olha aí. Pronto, rapaz. Que felicidade da família aí, né? É. Tenho vontade de conhecer o Maranhão assim de pertinho. É, é, é. Né? Hoje eu fiquei muito feliz. Eu peço a Deus que lhe dê muita paz. Muitos anos de vida são de felicidade. Tá bom? E você vença todos os seus problemas. O Marca-Passozinho está aqui, olha. O Marca-Passo, né? Mas está com saúde? Não. Está se alimentando bem? Ainda dá uns abraços assim de noite na mulher? É, rapaz. Aí, se alembrou. Se alembrou. Rapaz, seu João Podarco aqui no São João do Sota. Pois foi um prazer imenso, viu? Eu só queria que a sua família, juntamente a todos nós, fizesse assim. Quem tem Jesus como nosso Salvador, dá uma salva de palmas para Jesus. Desculpa alguma coisa, viu? Obrigado, seu irmão. Obrigada. 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 Com Deus aí já vai, tudo de bom, viu? Tudo de bom. Tá? Depois eu venho. Depois eu venho. Trouxa seca. Pronto. Obrigado. Trouxa seca pela vida. Obrigado. Deus abençoe. O cheiro. Amém. Olha o cheiro daqui. O cheiro aqui. É, Pimba, xero. Olha lá. Tchau. Tchau. Tchau, Jesus. Tchau. Bora, Ricardo, meu filho. Tchau. Tchau.